Vamos confirmar É o caminhãozinho atrapalhando a nossa visão Olha que coisa mais bonita Estamos rionando E... A caminhadadita, hein? Vem, quem queria? Legal Só pra especificar Estamos, eu e Tom É o que? Quem que é? Tom e Jerry William William Call me William Mr. William, please Sorry For the... I left people For the people I'm sorry Olha esse lado Olha aquela cara que escuta a cabeça Não, não sei É tipo... Caramba, esse aqui, ó Oh, olha que da hora ver esse lugar, né? Aqui tá bom Olha quando eu venho pra cá, viu? Aqui é a casa de ponta cabeça Aqui, ó Ah, minha casa de cabeça Ai, que show Vamos parar aqui Olha que legal Isso aqui é Bacana, né? Tá conseguindo filmar direitinho? Sim A primeira foto que eu tirei Aqui nos Estados Unidos Foi na frente dessa casa Que eu tava com o Clinton Só que o tio dele O tio dele Levou embora pro Brasil E não me mandou É Acabado de chegar E... Foi eu, tava eu, o Gustavo O Clinton e o tio dele Não errei Não é, não é... Não é foto, é vídeo Fica parado Fica parado Esperando sair a foto Bom, então dá, né? Não, mas tem que ler Deixa eu filmar Deixa eu filmar um pouquinho Deixa eu filmar um pouquinho